Lembra que eu mostrei ontem aqui o cara que deu na mãe? Foi pra audiência de custódia, lembra Luiz? E foi solto? Ele foi solto, mas quando ele voltou pra comunidade, os cabos pegaram ele. A informação é que os caras do tráfico de droga da comunidade, a quem ele possivelmente compra droga, mas deram uma pisa nesse cara, não sei como não mataram esse cara, viu? Só vamos dar um corretivo em você, pra você aprender, porque você bateu na sua coroa. E deu uma pisa nele, disse pó de boi. Aí você em casa pode estar dizendo assim, bem feito, mas você não esqueça não, que o cara que está batendo nele, é o traficante que viciou ele na droga, que fez ele bater na mãe. Entende? O vício da droga lá. Então é um ciclo que não se quebra não. É o mal pelo mal, é o mal pelo mal. Mas ele levou uma pisa, meu filho, porque a gente não vai mostrar, óbvio, a imagem pra você na íntegra, mas quem teve acesso às imagens, e essa imagem já corre assim, os WhatsApp da vida, tem só um trechinho aí, vai, vai, tu vai levar uma disciplina, porque tu bateu na tua coroa, parceiro. Tu tá errado em geral na parada, parceiro. Tá ligado? Para, 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 para. Vai parar. Para. Eu sei que muita gente já viu aí no WhatsApp, esse vídeo circula com força no WhatsApp, mas segura aí, não vamos mostrar não. É cena de selvageria. As costas dele como é que ficou aqui, ó. O negócio ficou feio, viu?